Hoje eu estou em Fortaleza, vou tentar gravar lá com o Basquete Cearense, com o time Sub-16. Eles estão treinando lá no Clube do Náutico e eu não conheço, né? Vou ver se eu consigo acompanhar lá o Sub-16 deles, porque eles têm competição em breve e acho que eles vão ter uma viagem também. Então, vamos lá! Eu acho que a viagem é para o CBC Sub-16, mas eu não tenho certeza. Vou lá conversar com o professor e acompanhar o treino lá dos garotos de 16 anos, ver como é que é o nível lá, como é o treino, como é o espaço, o local, as condições e acompanha aí, valeu! Eu vou a pé mesmo, porque é perto aqui. É só chegar ali na beira-mar e seguir reto para a direita, que já está lá no Clube Náutico. E aí eu já falei com o professor lá, que eu ia lá acompanhar. Não sei se é perigoso ou não aqui, então eu vou gravar com o celular mais baixo. O que eu mais gosto de reparar quando eu vou visitar os treinos, visitar outros clubes, é como que eles fazem o treinamento, como que eles dividem o treinamento, como que são as orientações, se tem alguma rotina, qual é o foco geralmente do que eles trabalham em cada categoria, categoria, como que é a evolução de uma categoria sub-12 até o sub-17. Então tem várias coisas que geralmente eu pergunto, assim, e busco saber. Isso é uma coisa que você não aprende na faculdade também, né? Essas coisas você não aprende na faculdade como que faz, como que trabalha com cada categoria. Geralmente vai um curso específico. Na faculdade geralmente a gente vê uma ou outra disciplina de basquete, mas nada muito profundo não. É o tipo de conhecimento que mesmo que você adquira esse conhecimento em curso e tal, não é a mesma coisa do que você pegar o cara que está vivendo aquilo anos e anos. Então você absorver de alguém que está vivendo há muito tempo aquela dinâmica é melhor. Se você pega um técnico que trabalha com basquete há 30 anos, porra, o que o cara tem para te passar às vezes é muita coisa. Não sei se é o caso do treinador lá, né? Mas eu já tive a oportunidade de conversar com treinadores que tem 30 anos só de basquete. E assim, o que os caras passam de experiência só falando com a gente já é muita coisa. Então é bacana ter esse tipo de contato. Chegamos aqui na orla já. A praia está para lá, mas está tendo uma reforma aqui grande. Acho que desde o ano novo de 2020, eu acho que isso aqui já estava, que eu lembro que eu vim aqui em 2020. Acho que é aqui, mas eu não sei onde entra. Não sei se entra por aqui, ou é por lá que entra. É por cima que entra. Dando uma volta. Parece um castelo. Não era ali também. A entrada é lá na frente, no ginásio. Infelizmente, eu não consegui gravar com a comissão técnica específica, nem com o treinador, que eles estavam com o tempo corrido lá, ainda tinha o treino da LDB depois. E eu estava com pouco tempo, então acabei ficando um pouco lá. Mas eu consegui acompanhar o treino. E aí eu vou comentar aqui por áudio o treino que eu vi, as condições e tudo mais. Beleza? Acompanha aí. Acredito que lá eles tenham a mesma dificuldade que a gente tem em Belém, de falta de um número grande de praticantes, e um número de equipes grande em torneios, e volume de jogos alto. Então, imagino que eles sofram mais ou menos dos mesmos problemas que a gente sofre em Belém. Diferente de São Paulo, também tem muita gente praticando, muitos times. Os campeonatos geralmente são longos. Então, eles começaram fazendo esse trabalho individual. Fizeram esse drible da diagonal até o centro, com uma troca de direção. Fazer a troca de direção no centro, por trás das costas, baixo da perna, e aí depois finalizaram. Depois eles inverteram o lado e fizeram o do outro lado também. Então, faziam esse trabalho individual. Depois desse exercício de drible com finalização, eles foram fazendo essa transição em dupla, em linha, dando passe em linha, com pick and roll. É um exercício que a gente faz bastante também, dois contra zero, com pick and roll ali, finalização, dos dois lados da quadra. Aí faz primeiro pelo lado direito, depois pelo lado esquerdo. E esse exercício de dois contra zero sem defesa mesmo, para trabalhar espaçamento, a movimentação com bola, a movimentação sem bola. E é bem padrão também nesses exercícios. E aí eles passaram por exercício em trio, transição em linha, com pick and roll também, e o cara descendo ali para a zona morta, para se tornar a opção de passe após o corte. Observe que eles vão evoluindo o treino. Fez primeira a parte individual, depois a parte de transição em dupla, depois a parte de transição em trio. Nessa parte de transição em trio, eles vão em linha, e aí fazem essa sequência de três contra zero, e aí com uma finalização. Eu gosto muito de fazer essa volta com dois contra um, ou um contra dois, ou uma outra transição com finalização. O que não quer dizer que está errado eles fazerem só a transição ida. Eu também faço às vezes, mas depende do planejamento, da sessão que você vai fazer no dia. Se for uma sessão muito pesada, ele pode ter pensado realmente em fazer essa sessão um pouco mais tranquila, sem esse dois contra um, sem essa volta com o jogo. Então, isso vai do treinador. Eu gosto muito desse tipo de trabalho que eles estão fazendo aí. Trabalho espaçamento, trabalho ocupação de espaço. Por exemplo, o jogador, ele dribla, e na hora que ele corta para a lateral que ele abre um espaço, o outro jogador ocupa. Porque na hora que ele dribla para determinado local, ele acaba empurrando os outros jogadores. Todo mundo tem que rotacionar para não ficar congestionado um lado só da quadra. Então, para ter um espaçamento adequado, todo mundo distribuído ao redor da quadra, no perímetro ali, dentro ou fora, é bom fazer esse trabalho. E essa é uma das principais dificuldades que a gente vê quando a galera está começando a aprender, que é, às vezes, você está treinando, e a galera está todo mundo de um lado só da quadra, e o outro lado está vazio, porque não tem essa noção de espaçamento e tudo mais. E esse tipo de trabalho, assim, dois contra zero com essa rotação, o cara driblou, aí o cara abre, na hora que ele recebe, o outro já vai lá para dentro. Então, esse tipo de trabalho dois contra zero, assim, entendendo como funciona essa rotação, ocupação de espaço, é importante. E aí, é claro que depois ele vai botar defesa, vai fazer isso um três contra três com defesa, no jogo mesmo, ele vai orientando e parando. Então, isso é uma evolução do treino, do próprio treinamento dentro da própria sessão. Eles treinaram também algumas movimentações de fundo, uma lateral, algumas movimentações cinco contra zero, ali, que eles devem usar no jogo, mas eu acabei não gravando, porque também não queria botar aqui no vídeo uma movimentação que eles vão usar em campeonato. Então, eles fizeram depois o jogo, o treinador ia parando, corrigindo e tudo mais, mas eu achei o treino, assim, bem característico de como eu vejo, assim, pelos lugares, né? É bem padrão, assim, de como se costuma treinar. Achei bem legal. Esse treino que eu acompanhei foi o treino do Sub-16, depois chegou o pessoal da LDB, e aí eu já precisava ir embora, e aí eu acabei saindo, não consegui assistir o treino do pessoal que está participando da LDB. E é isso. Espero que tenham curtido, se inscreva no canal. Valeu, abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.